Todo mundo sabe que o CS2 é um jogo muito difícil, ou talvez não, vai ver que você é um FNX da vida aí. Então é o seguinte, vamos dar pra você, cara, a ficar bom nesse jogo pra você conseguir abrir duro e dar da maneira mais firme possível, fechou? Aí galera, só falar pra você sobre a Nesh Store, a melhor loja de compra e venda de skins do Brasil, 100% segura, com 16 anos de experiência no mercado e 9 anos só no CS. Ela é braba! E centenas de milhares de negociações feitas, cara, a Nesh não tá de brincadeira. Pagamento via Pix, imediato e sem taxas, cara, ela tá oferecendo a maior porcentagem de avaliação do mercado. Pra quem for comprar na loja, cara, é só usar o cupom TARU na sua compra que você vai ganhar aquele desconto selvagem. Pra galera que estiver interessado em vender, na hora que você for vender, é só você falar que veio pelo TARU, que você vai ganhar um bônus na sua avaliação e eles pagam melhor ainda. E vale lembrar que quem for vender na Nesh Store também participa do sorteio mensal naquele jeitão. E pra melhorar mais ainda, rapaziada, quem comprar lá na Nesh e me marcar lá no Instagram mostrando a compra e tudo, eu vou mandar um salve pra você aqui no vídeo, fechou? Então corre lá, cara, Nesh Store, a melhor loja de skins do Brasil. Aí, você quer ganhar essa luvinha aqui? É fácil, é só você usar o meu cupom TARU lá na Nesh Store que você ganha uma entrada a cada 15 reais. Tira aquele print cabuloso, clica no link na descrição do vídeo e preenche o formulário com dois pés na porta, fechou? Mas, antes de continuar esse vídeo, cara, eu só queria pedir pra você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal pra ajudar o canal a bater 30 mil inscritos aí com dois pés na porta e alcançarmos mais e mais, fechou? No CS, você tem que dominar algumas coisas, principalmente como a mecânica do jogo e depois o fundamento. Você vai iniciar como? Primeiramente, a mecânica do jogo, ela se baseia em você andar, frear, mirar e atirar e depois finalizar. Pode ser seu inimigo ou então seu amigo, né? Vai que você tá com raiva dele, não sei. Como que você vai movimentar durante o mapa usando a mecânica? Seguinte, você vai movimentar o seu boneco sempre andando de lado. É o seguinte, andando mais na diagonal, acho que é assim que fala, não sei. Andando de lado, por exemplo, eu tô aqui na base TR da Mirage, eu quero sair da base TR e ir pra caverna. Eu vou andar do W, 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 tranquilo no pagode, naquele naipão. Vou chegar aqui próximo da caverna, aí na hora que eu chego próximo de uma abertura de ângulo, eu começo a vir de lado. Por exemplo, vamos fazer a acelerada agora, ó, olha o tecladinho. Eu tô vindo, aí eu começo a vir de lado e miro na posição e venho de lado, entendeu? Beleza, dominei a região, depois que eu domino, vi que não tem ninguém. Então eu vou vir reto, fechando, depois eu venho de lado. Aí depois eu venho de lado pra cá, aí eu venho de lado, vai de lado e tudo. Pois, quando você abre na tela do seu inimigo de lado, fica muito difícil dele te acertar, entendeu? Você passa muito rápido na tela dele, ele tem muita dificuldade de te matar, entendeu? Quando você entra na tela do seu inimigo andando reto, o seu inimigo consegue te matar de uma maneira muito fácil, entendeu? Então facilita na tela dele, daí você morre naquele jeito. Então toda vez que vai abrir pra algum ângulo, vai abrir posições, pode rolar tocações ou algo do tipo, você anda de lado. Beleza, dominou um andar de lado, tá ligado? Tá andando gostosinho no mapa de lado. Agora tem que dominar o freio do boneco. O freio do boneco é muito importante pra acertar tiro. Muita gente acha que tem mira ruim, mas tá atirando andando, não tá parando o boneco pra atirar. Se você perceber, quando eu vou andar de lado com o meu boneco, eu vou parar. Eu soltei a tecla só, olha. Eu soltei a tecla. Perceba que na tela do meu do donk, o boneco dá uma escorregadinha gostosa, tá ligado? E essa escorregadinha, ela é fatal pra você errar tiro. E quando você freia da maneira correta, olha o boneco como é que ele trava. Instantâneo, olha. Entendeu? Mas Tarou, como é que eu faço pra poder frear da maneira correta? Você percebe no tecladinho, eu estou andando no A, eu solto o A e dou um tapa bem rápido no D. Vamos fazer lento? Estou segurando o D, solto o D e dou um tapa no A. Segurei o A, solto o A e dou um tapa no D. Daí você faz rápido. Solta o D e dou um tapa. Solta o A e dou um tapa, entendeu? Olha na tela do donk. Como que o boneco para mais rápido, entendeu? Agora, pra confirmar isso, vamos fazer atirando. Quando eu vou andar, olha. Freio errado. O tiro espalha, entendeu? Vamos frear corretamente? O tiro não espalha. Eu não demorei pra atirar. A prova disso é o seguinte, vamos fazer rápido. Tortinho, igual o meu olho. Agora, vamos fazer da forma correta, só que freando. Tá ligado? O tiro não espalhou, cara. Agora, não tá igual o meu olho. Tá certinho naquele pique. Pronto, você tem que dominar esse segredo. Agora que você aprendeu a frear o boneco, vamos aprender agora a questão de você saber onde é que você tá colocando a sua mira. Uma das coisas mais importantes que você tem que ficar toda hora se forçando e depois automatizar isso é você ficar mudando a sua mira toda hora. Por exemplo, se eu vou abrir o meu ângulo, eu tô abrindo aqui na caverna, entendeu? A caverna é o local de baixo pra cima, vai subindo, entendeu? Então eu tenho que estar andando de lado e tudo, preparada pra poder parar o boneco e também movimentar a minha mira. Coloquei o donk numa posição, que é uma posição que uma pessoa pode ficar e tudo. E daí, quando eu vou chegar no donk, você vê que minha mira tá aqui embaixo. Então na hora que eu vou abrir no donk, eu levanto a minha mira e antecipo ele pela parede. Você tem que antecipar o seu passeio na parede e também levantar onde pode estar a cabeça. Porque se o donk tá colado aqui perto da parede, então a mira fica mais ou menos aqui, entendeu? Então eu abro, então é mais ou menos aqui, a altura da cabeça. Só que olha que legal, a altura da cabeça é aqui, se ele estivesse perto. Vou afastar o ângulo, entendeu? Afastei o donk. Agora, se eu for mirar aqui, aqui perto, eu não miro na cabeça. Então até o tempo de eu mirar aqui no donk, eu posso morrer, entendeu? Só que eu previ o donk perto, eu não previ ele lá atrás. Então essas coisas ocorrem durante a partida, tá ligado? Você tem que estar toda hora, olha. Eu vou aqui, aí eu tô subindo a minha mira, subi, não tem ninguém. Vou mirar aqui, desci, aí eu vou subir, abri e não vi ninguém. Mas pode ter um cara na direita, na direita eu já vou antecipando, aí eu vou mirar, entendeu? Aí eu miro, aí você consegue deixar a mira próxima do boneco e matar ele com facilidade, entendeu? E você percebeu que eu usei, eu abri de lado, usei tudo bonitinho, naquele jeitão. Ah, mas o boneco não tava aqui, Taru. Então ele pode estar na direita, você tem que limpar as posições, tá ligado? Pô, tá na direita. Na direita, se eu só manter a mira aqui, olha, eu não vou conseguir chegar nele, entendeu? Então, ele pode estar aqui. Aí eu percebo que isso aqui tem um degrau, você analisa o mapa inteiro, tá ligado? Tem um degrau, eu vou subir a mira, já vou antecipar a posição, abrir e pá, pum, naquele jeitão, tá ligado? E isso em todas as posições, você tem que estar toda hora, descer e subindo, prevendo onde o cara pode estar, tem que ter noção do bonequinho, qual que é a altura dele e tudo. Não precisa colocar perfeitamente na cabeça, mas coloca mais ou menos, já dá uma facilitada. Então, algumas coisas que você tem que dominar, cara, andar de lado, frear o boneco, mirar, ficar toda hora ajustando a sua mira, onde é chegando mirada e tudo. Todas as posições, cara, não importa onde o seu boneco tá, você tem que mirar nele. Por exemplo, ó, o cara abri aqui, não tem ninguém, mas pode ter aqui agora, fechei, abri, entendeu? Você viu que eu ajustei minha mira. Pô, mas o cara não tá aqui, Taru, então ele pode estar no fogo. Aí eu já pego, miro no fogo, antecipo, pá, pum, tá ligado? Ah, ele não tava no fogo, então ele pode estar CT. Aí eu vou lá, já ajusto pro CT, pum. Se ele não tiver CT, pode estar default, entendeu? Aí miro default. Então, sempre antecipando o seu inimigo pela parede, mirando nas posições que pode ter, ajustando pra cima, pra baixo, ajustando pros lados. Sempre, toda hora, ajustando a sua mira e tem que estar toda hora focado nisso. Você dá aquela focada nisso, chega uma hora que você automatiza e daí chega chegando gostosinho. Não vai ter segredo, entendeu? Só que agora, um detalhe sobre a sua abertura de ângulo, é que quando você vai abrir, rapaziada, você não pode ficar abrindo com medo. Abra o seu ângulo duro. Por isso que eu falo abrir duro e dar firme. Por isso que você tem que abrir duro. Abrir duro consiste em o quê? Não é você chegar aqui, tá ligado? Correndo. O abrir duro é você abrir e parar, entendeu? Por exemplo, olha que legal, a abertura de ângulo, ela tem uma diferença na sua tela e na tela do seu inimigo. Quando eu vou abrir um ângulo, por exemplo, eu coloquei o donk aqui e o donk tá mirando em mim na posição, entendeu? Daí, o donk, ele vai me pegar de jeito, tá ligado? Só que é o seguinte, olha que legal, como que é a velocidade da abertura da minha tela e na tela do donk. Eu vou abrir e vou matar o donk. Você percebeu que o negócio foi tão rápido na tela do donk que, mano, até travou, tá ligado? Travou mesmo aqui, Zé, né, que é naipão, fi, travou tudo. O negócio é sinistro, na minha tela não foi aquela, essa rapidez toda, mas na tela do donk é só porrada seca. E você percebeu que eu peguei, parei, mirei, parei e atirei. A abertura, consciência e nisso, você mira na posição, você abre e para e depois atira. Abre, para e atira. Abre, para e atira. Abre, para e atira, entendeu? Abre, para, depois atira. Daí você consegue dar duro, entendeu? Pode abrir com calma, você, como eu falei, abre primeiro e depois atira. Não tenta chegar aqui não, olha. Olha o tiro, como é que vai todo torto. Igualzinho o meu olho, tá ligado? Então, você abre com bastante calma, para o boneco e depois atira. E o jogo, ele tem algumas diferenças de abertura. Por exemplo, quando você vai abrir um ângulo, eu quero abrir duro no donk. Mas eu estou perto da parede aqui e tudo. Você pega, abre e para. Abre com vontade. Mas não é para sair correndo. É para você dar um passo, olha. Olha o passo. Entendeu? É só um passo para o lado. Só que tem um detalhe nesse passo para o lado. O passo para o lado, você percebeu que quando eu fiz ele, ele fez barulho. Eu dei um passo mais largo. Olha na tela do donk o passo. O passo barulhento. É um passo mais largo. E daí, tem como você fazer uma abertura dura sem fazer barulho. É você fazer um pouco menos. Você mira e abre. Não fez barulho nenhum. Se liga. Entendeu? E se você abrir no donk, você vai dar um porradão. Ó. Tá ligado? É muito rápido. Não dá nem para raciocinar, cara. O negócio é sinistro. Então, abra o seu ângulo sem medo nenhum que você vai conseguir dar firme. Entenderam? E antes de dar firme, cara, corre lá no meu Instagram e me segue lá com dois pés na porta. Estamos na meta de bater 10 mil seguidores no Instagram. Fortalece lá que nós estamos chegando. Nós estamos ativos dessa vez. E daqui é naipe. Agora vocês compreenderam que esse é o famoso abrir duro. Agora tem outra abertura que você vai abrir correndo. O abrir correndo, rapaziada, tem um detalhe. Você não pode chegar aqui, olha. Você para igual muita gente faz, entendeu? Tá parado. Aí quando vê o cara, sai correndo. Isso daqui você não pode fazer, tá ligado? Por quê? Você... O boneco tem que pegar velocidade. Olha que legal. A diferença de velocidade, quando eu vou abrir correndo perto da parede, eu tô aqui, ó. Tô aqui. Aí eu vou sair correndo, ó. Dá para o donk me matar muito fácil, entendeu? Agora, para você vir correndo, já tem que vir correndo lá de trás, ó. A diferença. Passa muito mais rápido na tela do donk, entendeu? Só que, Taru, quando eu faço correndo, eu faço barulho. Então, o cara pode estar perto e me matar. Verdade. Ele pode estar perto sim. Então, qual que é o segredo? Você não vai vir assim, olha, parado e sair correndo. E nem vir correndo lá de trás. Você vai vir no shift. Daí, quando você chegar próximo, você sai correndo. Entendeu? Olha ali, ó. O boneco, ele acelera de uma vez, ó. Vim no shift, mas quando eu chego próximo, sai correndo. Aí, dá o porradão seco. Só que tem um detalhe quando você abre correndo. Quando você vai abrir correndo, você vai parar o seu boneco na hora que você vê o inimigo. Entendeu? É tipo assim, olha. Você vai vir correndo. Aí, você vê, você para. Na hora que eu vejo, ó. Você não passa correndo. Tipo assim, olha. Você não passa correndo na tela dele. Você vem correndo. Aí, na hora que você vê, você para. Entendeu? E mata. E tem que parar com muita calma e depois atirar. Fica mais ou menos assim. Vem correndo. Tá ligado? O negócio é bem lento. É muito lento. E na tela do Donkey foi rápido pra caramba. Vocês perceberam? Então, essa é uma outra forma de abrir ângulo. O você abrir correndo, é muito legal você fazer essa abertura quando você quer rasgar alguém. Ou então, quando você quer somar numa trocação. Tá ligado? Tipo assim, você percebe que o seu parceiro tá tocando tiro. Tá ligado? E daí? Aí, eu escutei meu parceiro tocando tiro. Meu parceiro tá ali na caixa de fogo e ele continua com a caverna. Entendeu? Vamos simular isso. Aí você percebeu. Na hora que você escuta a tocação. Opa! Aí você vem correndo aqui, olha. Você vem correndo. Você não vem focado só na caverna. Você vem correndo. Na hora que você vê o cara, você para e mata. Você pode vir tranquilo? Pois, é o seguinte. Se o moleque tá ali na caverna trocando tiro com o moleque da caixa de fogo. O foco da tocação dele é a caixa de fogo. Então, se você abrir ali, até ele dar o foco em você, já morreu. Porque o foco dele é aqui. Então, ele não vai focar em você. Então, percebam isso. Quando você perceber trocações, você vai precisar do minimapa. O minimapa, vamos mostrar agora. Quando você perceber trocações do seu amigo com alguém, vai aparecendo o minimapa. Na hora que aparecer, você abre que nem um doido. Abre correndo, tá ligado? Especial abertura tá aqui, ó. Você tá aqui focado no palácio. Rolou a trocação. Você vem correndo. E você vê que, olha. Eu não venho mirando na parede assim, olha. Eu venho mais ou menos antecipando aqui, olha. Você percebe que eu mantenho meio que na quina, mira, olha. E mexer no mouse. Eu mantenho assim. Olha que interessante. Eu vou virando. Porque a minha intenção não é chegar mirado na posição. É chegar somando. Aí você vem correndo. Na hora que você vê o cara, você para com bastante calma e dá um porradão. Fica basicamente assim. Coloquei o donk mirando aqui, tá ligado? O donk tá aqui. Aí ele toca tiro. Aí ele trocou tiro, ó. Tá ligado? Aí você escutou a trocação. Ó, tá trocando tiro. Aí você parou e atirou. Pois o foco do donk era o moleque da caixa-fogo. Então você mata fácil, tá ligado? Você chega somando numa trocação. É isso que eu falo. Por isso que não tenha medo de abrir, cara. Quando você perceber uma trocação do seu colega, abre. Não é pra você alinhar com ele. É pra você abrir do lado dele. Abre em outra posição ou algo do tipo. Pois você consegue pegar uma kill de graça. Tá ligado? Por isso que eu falo. Chega somando. Porque o foco da trocação do seu inimigo é do seu amigo. Não é você. Dá pra aproveitar demais fazendo isso. Beleza. Lembra que eu falei que você precisa ter o domínio do minimapa? O minimapa, ele é muito importante. Vocês vão descobrir agora. Taru, por que é tão importante a sua bagaça desse minimapa? Sabe esse somar na trocação? Você vai somar usando o minimapa. Porque é o seguinte. Quando o seu parceiro troca tiro. Olha lá. Olha aqui, olha. Olha no meio do minimapa. Tá aparecendo inimigo. Tá aparecendo uma bolinha vermelha. Porque é o minimapa. E o meu minimapa é pequeno desse jeito. É só você colocar um comando. Esse comando aqui, ó. Você abre o console. Você dita CL. Aí é underline radar. Underline scale. Tá ligado? Espaço. 0.25. 0.25. 0.25 é o mínimo que fica. Se eu colocar no 0.45, ele vai ficar aquele zoom grandão ali. Isso é a única coisa grande na minha vida. Porque ele não é grande não, tá? Então 0.25. O minimapa fica olhando o mapa todo. Salva a sua vida. Daí, se você olhar pro meu minimapa, ele aparece o meu inimigo. Ele só tá aparecendo porque eu estou olhando pro meu inimigo. Entendeu? O meu inimigo também, ele tá olhando pra mim. Só que olha que legal na tela do Donkey, rapaziada. O Donkey, ele tá vendo eu e uma C4 no chão. Pois, na tela dele tá eu e a C4. Então, tá ligado? Ele tá olhando. O minimapa só aparece quando você olha. Ele não aparece quando dá tiro. Ele não aparece quando escuta passos. Normalmente, quando você escuta barulho de tiro, é porque uma pessoa tá olhando pra outra. Entendeu? Porque, por exemplo, se eu virar de costas, ele vira interrogação. Porque foi o último local que eu vi ele. Vai sumindo, sumindo, sumiu. Sumiu. Igual ela fez na minha vida. Volta pra mim isso. Beleza, sumiu. Só que na tela do Donkey, ele continua me vendo. E ele tá vendo eu com a C4. Pois, eu estou com a C4. Se eu der a paça C4 no chão, ele vai ver uma C4 e vai ver o boneco. Entendeu? Como eu não tô com a C4 agora. Então, o Donkey, ele continua me vendo. Pois, ele está olhando pra mim. Então, se eu voltar a olhar pro Donkey, o Donkey aparece. Naquina aí, pão. Oi, Donkey. Dá um oi pro Donkey, rapaziada. Aí, o Donkey vira de costas. Agora, eu vejo o Donkey, o Donkey vira uma C4 sumindo. E o Donkey não me vê mais. Naquele jeitão, tá ligado? Então, é assim que funciona o minimapa. Olha, vou dar tiro. Não aparece. Não vai aparecer. Então, quando você escutar barulho de tiro, olha pro minimapa pra ver se você tá vendo algum inimigo. Entendeu? Pois, normalmente, quando toca tiro, você olha pro minimapa pra ver se aparece. Qual outra situação boa pra você olhar pro minimapa? É... Quando alguém morrer. Porque quando morre, aparece um xizinho. Por exemplo. Olha lá. Virou um xizinho. Então, você vai saber de onde que morreu. Tá ligado? Pra você chegar somando com dois pés na porta. Isso é muito bom pra você usar como bait. Você chega somando. Você, quando você quiser usar os seus parceiros como isca, você olha o minimapa, vê onde o cara tá, ajuda ele na Kenaipão e usa ele como isca pra baitar ele. Baitar é você usar alguém como isca. A pessoa pega informação, você abre e mata. Entendeu? Só avisar pra vocês, rapaziada, de novo. Que é o seguinte, como se já virou no preview, eu tô lançando um sorteio brabo pra quem comprar com o meu cupom lá na Nesha ou então até vender, rapaziada. É fácil, como já falei pra vocês. Vocês tiram o print da sua compra usando o cupom. Preste o formulário que tá no comentário fixado aí embaixo pra participar, cara. Uma luvinha magnífica. Corre lá e participa, tropa. Nesha Stock, cara. Melhor loja de skins do Brasil. Precinho bão, tá ligado? Agora que você já dominou essa bagaça doida aqui, rapaziada, vamos dominar o spray do jogo? O sprayzinho? Spray é o quê, cara? Isso daqui, olha. O spray é o recolho da arma. Como que controla o recolho? Vou atirar na parede. Atirei, olha. Percebeu que ele fez um set ao contrário. Ele vai fazer esse movimento sempre. Não é perfeito, mas é semelhante. Entendeu? E daí, você tem que fazer isso ao contrário pra conseguir controlar. Por exemplo, se o movimento é um set, você tem que inverter esse set. Você tem que... Ele vai assim, olha. Entendeu? Então tem que fazer isso assim, olha. Entendeu? Olha eu com o mouse. Toda vez que você vai atirar, já atira puxando. Muita gente tem a mentalidade de atirar assim. Mano, eu vou deixar a mina do peito e quando eu atirar eu deixo subir e ela sobe da HS. Essa mentalidade é muito ruim, cara. Por quê? Funciona no prata. Mas na hora que você pegar um cara um pouquinho melhorzinho, vai tomar porradão seco. Entendeu? Então não funciona. Para de fazer essa bagaça véia. Você vai atirar no corpo do cara. Melhor técnica. Eu desenvolvi. Desenvolvi não. Copiei do Fer e do Get Right. Dois jogadores profissionais campeões de Majel. Majel é o Mundial. Beleza. A técnica é o seguinte, cara. Tá vendo o Donk aqui? Dá oi pro Donk. Você vai mirar na altura do pescoço, como eu já falei. Você vai atirar descendo assim, olha. Você só faz assim, olha. Finge que o corpo do cara pega e desce. Só que isso é quando você tá perto. Usem a lógica. É quando tá perto. Você desce assim, olha. Você vai descendo até aqui, mano. Nessa região que eu não vou falar o nome. Desce assim. Vai atirar assim, olha. Só desce, entendeu? E desce com calminha. Olha lá. Com bastante calma. Entendeu? Ele vai certinho. No máximo 10 balinhas. Não faz isso. Então, você vai atirar assim, olha. 10 balinhas, parou, atira de novo. Entendeu? Daí, você desce. Só que olha que legal. Você desce até a região ali. Só que se eu afastar o boneco, não vai ter que descer até a região. Se eu descer até a região dele, vai lá pra cima. Vai torto que nem meu olho. Entendeu? Vai ter que descer mais. Entendeu? Vai ter que descer até aqui. Se estiver mais longe. Só que é o seguinte. Não vou mexer o meu mouse. Ó. Mouse parado. Vou andar mais próximo. Tá ligado? Você não muda o movimento. O movimento que você vai fazer com a sua mão aqui de descida é o mesmo sempre. Só mudou a distância pro boneco. Entendeu? Então, tipo assim. É só eu falar isso pra poder o pessoal entender. Quando você estiver longe, desce. Ó. Desce. Sobe. Empina e rebola. Aqui é naipa. Ó lá. Vai descer. Entendeu? Agora, vamos ensinar pra vocês uma técnica de você ganhar vantagem sobre os seus inimigos. Não sei se você sabe quando você está mais longe da parede que o seu inimigo. Você consegue ver ele e ele não te vê. Posicionei o donk em uma posição que, se vocês repararem, a distância do donk pra essa quina da parede é muito menor da quina pra mim. Eu estou mais longe da parede que ele. O donk, a distância dele e a distância minha. Então, por exemplo, eu já sei disso. Eu estou afastado. Fechei o ângulo. O donk não tá me vendo. E eu não tô vendo o donk. Entendeu? Só que o cara pode estar ali. Mano, tem um cara no cantinho, eu acho. Então, eu vou abrir aqui. Olha. Se ele tá aqui no cantinho, eu vou abrir mirando de alpe. Olha que legal, rapaziada. Ó, ó, ó. Devagarzinho, devagarzinho, devagarinho. Tô vendo o donk. E o donk tá me vendo? Nem um pouco. Olha lá, olha. O donk não tá me vendo, rapaziada. E eu tô vendo ele todo. Entendeu? Porque o campo de visão do boneco tá na cabeça aqui, olha. Tá no olhinho aqui. Mas ele tem todo esse corpão, esse presuntão pra fora, filha que é naipe. Entendeu? Então, olha lá, ó. Você viu o corpão. Agora, vamos passar pra você uma das coisas mais importantes pra você dominar no CS que você precisa. Cara, o CS2 mudou. Por isso que é atualizado. Vamos abrir a sua mente sobre isso. O CS, você não pode ficar mais rodando o ângulo. Rodar é marcar a posição parado. Tá ligado? Por exemplo, se você tá aqui no meio, entendeu? A não ser que você esteja de alpe. Aqui, olha. Você não vai ficar parado no ângulo. Porque a vantagem do jogo é de quem abre, não de quem marca. Aqui, olha. Tô aqui marcando caverna e tudo. Você não pode ficar assim, parado ou agachado. Entendeu? Como é que você vai marcar o ângulo agora? Você vai ficar assim, olha. Entendeu? Samba, samba, vai. Samba, samba, vem. Tá ligado? Fica sambando. Aí na hora que você vê o cara, você para e mata. Entendeu? Ó, o cara tá aqui. Você tá sambando. Aí o moleque pega, abre. Você faz isso, entendeu? Fica sambando demais. O CS, se você quiser abrir o ângulo sem medo. Pode abrir sem medo. Ó, vou abrir pro meio. Abre sem medo. A vantagem do jogo tá completamente pra quem abre. Então, posso abrir sem medo. Se tiver marcando, você abre e fecha. Se você quiser que faça assim, olha. No ângulo, é perfeito. Você ganha a tocação. Você tá fechando e abrindo. Com bastante calma, entendeu? Você ganha naquele pique. Entenderam? E agora, vamos responder a pergunta que todo mundo pergunta. Taru, posso agachar no CS? Pode. Eu agacho pra caramba. É recomendado? Não sei. Mas tem muitos jogadores personagens que agacham. Eu gosto muito de agachar, cara. Eu não gosto de ficar... Se eu não agachar, eu pino, tá ligado? Eu agacho muito. Então, toda vez que... Eu sou assim, olha. Eu sambo, tá ligado? Aí não é que eu vejo o cara, eu agacho. Entendeu? Eu freio e agacho. Só que o agachar, rapaziada... Lembra que eu falei aquele negócio do freio? Muita gente perguntou. Cara, eu posso agachar pra frear? Frear agachando? Não. Se você frear agachando, o tiro espalha. Mas é só em uma situação. Tipo assim, olha. Se você tá parado, vindo devagarzinho assim. Aí você mira. Aí você abre. Você pode só agachar. Não precisa frear não, tá ligado? E aqui, ó. Toma aquele porradão sincero. Por que que eu só agachei nessa situação, rapaziada? Pois eu não tava em velocidade. Eu estava parado. Depois eu abri duro e agachei. Só que quando que você tem que... Você não pode só agachar. É o seguinte. Se você estiver correndo com o boneco... Tô correndo. Aí não é que eu vejo o cara. Você freia e agacha. Daí, o tiro não espalha, tá ligado? Pois se você só agachar e atirar muito rápido... Você acaba espalhando o tiro e pina tudo. Daquele jeito. Então, quando você estiver correndo... Freia e agacha. Entendeu? Agora, rapaziada. A última dica que eu vou dar pra vocês... É aprender a usar o utilitário. O utilitário, vocês podem dar um foco legal... Mas não tenta fazer sua vida só ser utilitário. Smoke, granada, flash e tudo. Lembra que o CS é um jogo de tiro. Tenta trocar tiro. Foca na trocação de tiro. Muita gente é prata, é ouro, porque não sabe tocar tiro. Só foca em bomba. Bomba não ganha jogo. Bomba é utilitário. É útil pra ajudar você. Não é pra poder matar os outros. O que mata é tiro. Você tem que dominar a trocação de tiro. Só que um detalhe. Quando você vai usar o utilitário, principalmente a flash... Você sempre perceba se o seu parceiro não vai ficar cego com ela. Mas não é toda hora não. Você pode avisar pra ele virar. Entendeu? Mas é uma situação. Você percebe que o donk, ele tá ali. Aí o donk, ele pega e começa a trocar tiro com a caverna. Eu percebi que não é que ele toca tiro. Olhei pro mapa. Apareceu o inimigo. Você não vai chegar e fazer assim, olha... Banguei! No meio da trocação dele. Ele tava tocando tiro, você banga. Aí você cega a cara dele, entendeu? Então, quando você percebeu o seu parceiro tocando tiro e você quer bangar... Você olha. Olha pro minimapa ali. Percebeu que na caverna você pega e banga atrás dele. Porque a flash vai cegar do mesmo jeito e vai matar. Qual que é a posição, pô? Você pode estar vindo da base aqui, olha. O cara tava tocando tiro. Você pega e banga aqui por cima, tá ligado? A bang não vai cegar e cega o inimigo vindo. Então analisa. Sempre analisa o seu parceiro. Tem que fazer muitas análises durante a partida pra você não ferrar o seu time. No final, cara, eu garanto. Você vai conseguir abrir duro e vai dar gostoso. Principalmente se você deixar o like, se inscrever no canal pra ajudar. Batemos 30 mil inscritos. E chegar e chegando que eu deixo pé na porta lá na Nest Store, cara, usando o meu cupom TARU. E participando do sorteio que tá na descrição do vídeo aí. Fechou, rapaziada? Tamo junto demais. E é nóis, família.